Cara, todas as propagandas que eu fiz, primeiro eu sempre me entreguei muito para a marca, porque por algum motivo a marca está me convidando para ser o garoto propaganda deles, tem um motivo, ninguém tenta linkar SportBet.io com vocês ou comigo por nada, é óbvio que há essa troca entre as marcas e a imagem e tudo mais. Mas, ele citou aí alguns que eu fiz, por exemplo, com a Nike, eu fiz um com a Nike que foi do, antes de a gente ir para a Copa do Mundo 98, que foi do aeroporto, que para mim foi o mais pica, que para mim foi o mais, eu acho que o mais cansativo, mas foi o mais pica, assim, que participa praticamente todos os jogadores que... A Nike fazia mais propaganda dessa, né? E esse do aeroporto é foda, e a minha parte era, tipo, sair driblando uma galera naquela esteira, tá ligado? A esteira rodando, e eu tinha que pegar a bola e sair driblando uns caras dentro da esteira, chapelar os caras, mano, numa esteira... Sem feito especial, era você mesmo. Era eu mesmo, então, era uma parada tipo, sei lá, isso aqui, meio metro, sei lá, e uns caras, então, tinham que fazer um zigue-zague, dar um chap... Mano, é muito louco, tem aí na internet, depois vocês olham aí, e foi trabalhoso fazer, porque tipo... E aí no final dessa minha, enfim, dos dribles e tal, tinha o carrinho das malas, tá ligado? E no carrinho das malas tem um vão, né? Tem um vãozinho. Então tinha que, no finalzinho, tipo, dar um chapéu no cara, a bola meio que pingar, e eu meio que chapar a bola dentro desse quadrado. Aí eu acho que, não sei se era o Ronaldo ou o Romário que recebia a bola, assim, com a sequência, acho que era o Romário, o Ronaldo, enfim, não lembro. Que aí um outro jogador pegava a bola e aí fazia a parada dele, assim. Então, porra, esse processo de fazer essa daí foi... parece fácil ali, né? Mas, porra, foi bem complicado, porque quando eu acertava, alguém tinha errado, tá ligado? Ou era o cara do carrinho, ou era a mulher que olhou pra câmera, alguém errava. Então a gente ficou nesse processo um tempão. Eu errei várias vezes, porque às vezes eu queria dar o chapéu, ela saía pra dar esteira, pô. Pai, vamos voltar tudo de novo, caralho. Então, comercial, quando você grava um comercial que você vê 30 segundos na TV, geralmente o cara demorou duas horas, dois dias pra gravar. Tem duas diárias pra você gravar. Esse eu gravei com bastante tempo. Esse da Jaula, que aparece o Cantona, também foi muito bacana. Que a gente gravou esse em Roma, com o Henrique, com, enfim, todos os... Enfim, vários ídolos da época. O Davies, que jogava com o óculos, o holandês. É Davies. Davies, né? Que jogava, que é um puta jogador também. Então teve vários caras daquela época que estavam... Um momento, a gente... Botaram a gente dentro de uma Jaula e falou, mano, aqui é... É drible pra caralho e vamos ver o que dá, tio. Era meio que um confronto dos brasileiros com os europeus e tal. E o Cantona soltava a bola do meio da Jaula. Tipo, soltava a bola assim no meio da Jaula. O Cantona que é ator, né? Que é um cara que tá bem sucedido como ator, né? O Cantona. Interessante, né? É, eu acho que ele é diretor de filme também. Ele é ator também, mas tipo, bem sucedido. Não é um cara que tá vacilando ali na profissão, tá ligado? É um cara bem sucedido. E qual outra propaganda que eu acho que foi legal? O resultado era real. O meu que eu fiz era real. O do 3 com o 3 também era real. Então, são propagandas legais. Essa, por exemplo, que eu tenho com a Delgrim, com a Sportbet.io. Também, pô, foi muito divertido fazer. Tem a da torrada, né? Que foi legal com a torrada. A porra da torrada tinha que cair com a manteiga pra cima, caralho. Eu falava, mano, como é que... E eu com o prato, tá ligado? Como é que eu vou fazer a porra da manteiga? Mano, aí, pô, aí você tá... Eu vou falar do jeito que eu gosto de trabalhar, tá ligado? A Sportbet a gente já tá junto há muito tempo e já sabe. Eu gosto de estar com esse clima que a gente tá aqui agora pra trabalhar. Porque aí eu acho que o meu trabalho rende. O clima me ajuda demais. Então, eu tento fazer do ambiente favorável a mim pra que o meu trabalho renda. Entendi. Porque eu fico louco quando eu vou gravar algum comercial. E eu sei que vou ter que ficar oito horas gravando. E aí eu chego, aí às vezes eu vejo um diretor dando um esporro em alguém. E aí, não sei lá, a maquiagem fica meio pá, meio puta. Aí eu já começo a falar, mano, o ambiente não tá. E aí parece que oito vira dezesseis, tá ligado? Parece que o negócio começa a ficar mais arrastado. Então, tipo, os meus que eu fiz até hoje, esse da Sportbet.io, a gente gravou três dias, né? Três dias, não foi? E foram uns três dias assim, tipo... Pelo menos o meu sentimento. Não é? Não, mas tanto é que o resultado foi do caralho o resultado. Eu acho muito bacana. Mano, e as crianças estão me chamando o tio do Del Green. Lembra do tio da Suquita? Agora eu sou o tio do Del Green. As crianças... Ah, tio do Del Green? Eu falei, é, sou eu. Del Green! É, tio. É. O tio do Del Green. As crianças... O tio do Del Green. Valeiro. Então eu gosto de... Mano, quando me chamam pra fazer alguma coisa, obviamente que tem todo um... Com um escritório lá com experiência, a gente faz também um levantamento da marca, né? Pra ver se vale a pena linkar a minha imagem com a marca. E que a gente já negou vários também, por achar que não... Enfim, que a imagem não combina com a marca. E também é ruim você falar de algo que você não se sinta confortável, que o público olha e fala, porra, o Denilson tá falando daquele bagulho? Nada a ver, mano, com o Denilson. Então eu, junto com o escritório, a gente se preocupa muito com isso, entendeu? De entregar algo que... E de uma linguagem que as pessoas falam, porra, é o Denilson, mano. Por que é ruim eu estar falando igual aqui? Ah, tô falando tudo certinho, tudo bonitinho. É, pega mal pra caralho. Você fala, mano, o Denilson tá mó coxinha, velho. Então, sei lá, eu acho que... E as marcas todas que eu tenho até hoje, graças a Deus, todas que eu tenho foram renovadas. Então, por algo que eu acho que eles entenderam também o meu jeito de dar entrega, de me comunicar e tal. E tem nada de certo. Porque senão ele tá comprando uma parada que não é o que... Eles estão comprando um produto que eles estão... Na verdade, estão destruindo um produto que eles estão tentando comprar. Então, eu acho que legal essa reunião. Eu tenho outros parceiros também, bacana, que tem dado certo por causa deles entender essa linguagem, de eu entender também o que eles querem que eu faça e tal. E por isso que os meus contratos, graças a Deus, são renovados. Né, Sportback? Não, tio. Beleza.